A skin Picasso, e ela é 0.0004, e eu já comprei, veio com esses stickers aqui, mano, essa skin é feia, né? Essa skin é feia, é feia, tá ligado, velho? Mas até aí você também é, e eu gosto de você, né? Então, eu fiquei olhando essa skin, essa skin olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, e eu falei, caramba, velho. Por que não, né? Por que não? Inclusive, já estamos aí, ó, voltando. 3, 2, 1. F a pocão, F minha. Não, tamo aqui, tamo aqui. Aqui é pra acabar, hein? Aqui é pra acabar. Aqui é pra acabar, 2 a 0, secou. Secou. Tá alta. Tá bala nessa... Vamos cá.